Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Marcelo Vasconcelos, esse aqui que eu vos falo, hoje eu vou mostrar pra vocês, vamos reagir juntos ao vídeo do canal Oli Luiz TV, sensacional, eu gosto demais, acompanho sempre e recomendo pra que vocês possam também fortalecer, né, tem várias pessoas da direita fazendo vídeo, o Edir Raposo, o Luiz, né, deputado Gustavo Gaia, essas pessoas precisam de força, precisam de apoio, vocês se inscrevam no canal, esse meu canal que tá começando agora na política, mostrar coisas da política, aqui nós defendemos família, Deus, né, Deus pátria, família e a liberdade, o Brasil está de tudo isso, que a esquerda conseguiu manipular da mídia, eles têm a mídia, eles têm o poder nas mãos e tá parecendo que a maioria, eles são a maioria, mas na verdade, esse vídeo mostra onde o Bolsonaro passa, a maioria está com ele, então vamos continuar firme lutando, não desistir do Brasil, tá bom? Acompanha aí comigo esse vídeo. Acompanha aí comigo esse vídeo, né, depois eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, só se tornando bem no nosso... É isso aí, viu? Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Um dos pesquisadores da USP tinha cerca de cinco pessoas, que é quatro. Nessas horas, a gente vê que a parte civilizada do Brasil é muito maior do que se imaginava. Imagina também como tá a cara daquele sujeito que um dia disse que tinha derrotado o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo! Os caras tiram o homem da cadeira de presidente, mas tirar do coração do povo já é outra história. Lembrando que só pelaquela frase que o ministro falou, já era motivo dele ser impeachado, né? Às quatro e quinze da tarde, Biruliro chegou em Não Me Toque. Um nome irônico, porque tinha tanta gente que era impossível um não encostar no outro. O apoio popular agora, Bolsonaro, tá muito maior do que na campanha de 2018. Aí tá os arrependidos, tá os que se sentem enganados e os decepcionados com esse governo que tá aí. E aí Tem pra ninguém, Bolsonaro em 26. Queria ver a cara do Mula, do Lulich. Do Lulich faz amor quando vê isso aí. Ele sendo presidente e não põe nem na rua. Chega aqui, Lula! Vem ver o cara que perdeu as eleições pra você! Olha o homem aí, bonitinho! Aí é o homem! Lula! 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 É impressionante como a verdade é teimosa, né? Pesquisas mentem a favor do Lula, imprensamente a favor do Lula, fazem um esquema inauditável, censuram e multam quem questiona. Mas não tem jeito, as imagens mostram tudo aquilo que tentado esconder. O maior discurso da velha mídia e do judiciário sempre foi convencer o povo comum que ele era uma minoria extremista isolada. E até consegue enganar as pessoas por um tempo. Mas aí, Bolsonaro sai na rua e as imagens desmentem o que o sistema diz. E aí, Bolsonaro sai na rua e as imagens desmentem o que o sistema diz. Ao ver isso, o povo comum que apoia Bolsonaro começa a perceber que ele é a maioria e que caiu no conto do vigário. Isso é o que mais assusta os atuais donos do poder. Bolsonaro não está isolado, não é uma ilha. Quer dizer, teve uma hora em que ele parecia até ser uma ilha, num mar de gente lá na Expo Direto. Tchau, tchau. 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 Claro que o Lula não pode fazer isso, porque no Brasil, terra do contrário, o segundo colocado arrasta multidões por onde for, enquanto o vencedor não pode sair na esquina de casa sem ser espinafrado. Resta saber até quando o povo vai continuar achando que isso é normal. De todo jeito, não me toque, tinha virado um paraíso para a direita ontem à tarde. Mas como todo paraíso tem sua serpente, houve um incidente. Um sujeito que portava uma faca foi preso lá. Ainda não se sabe mais detalhes, mas tudo indica que ele queria repetir o que o Adélio fez em 2018. Será que dessa vez o pau mandado do Lula na PF vai permitir investigações ao invés de atrapalhar, como fez na época do Adélio? Vamos aguardar. De todo jeito, ontem apareceu um filme. O Jair Messias, como o Messias de Duna, mostrou que ainda é o verdadeiro líder do povo brasileiro. Incomodou um careca de capa preta e quase encarou um maníaco com uma faca. Se a realidade imitar o filme, em breve o nosso povo vai perceber a própria força e vai se libertar. Eu faço política há 50 anos, eu nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais com o mito, viajou para o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ter chamado de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito. E ele gosta. Mito, mito. Mito, mito. Mito, mito. Mito. Obrigado.